Rádio que toca todos os hits Que também vibra com você nas partidas do seu time Uma rádio que tá com você no trabalho E na hora da festa, com seus amigos Essa é a Rádio Globo Fique ligado, porque a partir do dia 15 Tem muitas novidades pra você aqui Rádio Globo Que vibra com você Rádio Globo Rádio Globo